Pessoal sejam todos muitos bem vindos ao canal Estou trazendo mais um vídeo para todos vocês Estou apresentando o frango da água azul Esse é o canto dele Faço meus sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanham o canal Também agradeço a todos aí que se inscreveram Aqueles também que dão joinha, muito obrigado O canto do frango d'água azul É isso aí É um pássaro muito bonito Obrigado a todos vocês O canto do frango Obrigado